Bom, galera, eu tava procurando aqui a minha pelúcia do Garfield pra fazer uma apresentação bacana pra vocês nesse vídeo, só que infelizmente eu não tive muita sorte porque tem muita pelúcia espalhada aqui no quarto. Só que eu achei algumas aqui que podem servir como substitutos aqui pro Garfield, né? No caso eu achei o Lula Molusco pistola pintado de tinta guache laranja, ok, lindo. Eu achei eu com 12 anos de idade, cabelinho arrepiado e tudo, luzes, que bosta, né? Eu achei o nariz de nós todos, ok, lindo também. E eu achei também esse bicho aqui que eu vou chamar de Carlos El Topoquerira. Acho que é um nome bom pra ele. Mas enfim, infelizmente foram os únicos que eu achei aqui, eu não achei o Garfield pra gente... Caralho! Achei! Bom, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E vocês aí sabem muito bem que quando o assunto é Garfield... O bagulho tende a ficar bizarro. Tipo agora, né? Isso porque, senhoras e senhores, aparentemente aí a internet tem um fascínio gigante aí em fazer coisas bizarras e grotescas aí a respeito do nosso querido gato laranja favorito com Milão que ama lasanha e dormir. E eu me refiro especialmente a um canal aí chamado Lamp Touch aí, que eu já trouxe inúmeros conteúdos aí de React, trazendo jogos aí criados pelo indivíduo. Enfim, ele tem muita coisa bizarra lá no canal dele, especialmente relacionados a Garfield. E hoje veremos mais uma dessas coisas que, no caso, é um suposto jogo perdido do Garfield aqui, chamado Dr. Garfield. Bom, nesse momento eu posso até colocar aqui o meu bonezinho do Mario, porque sim, galera, de fato, pelo que o próprio nome já diz, isso aqui se trata de uma paródia do jogo Dr. Mario. Aquele jogo clássico que você tá com os remédios lá na garrafinha pra você drogar todo mundo. Pois bem, é basicamente isso. Bom, assim como com o Garfield 64, cuja gameplay a gente assistiu recentemente aqui no canal, este aqui também se trata de um game perdido que acaba começando aparentemente normal, só que depois fica mais do que bizarro, grotesco e louco. E é isso que estamos prestes a ver aqui, senhoras e senhores. Então já preparem os seus estômagos aí, porque eu sei que quando vem coisa aí desse Lamp Touch, eu sei que o bagulho vai ser cabuloso e que não é adequado pra todas as pessoas que estão me vendo agora. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trabalho aqui no canal e se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade. Não se esqueçam aí que são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre gatos laranjas que ficam satânicos do satanás satânico. Tchau. Por fim, galera, vamos partir aqui direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, que os jogos começam então. E eu já acabei de pegar a primeira referência dessa gameplay aqui, que no caso é o jogo do Garfield de Mega Drive. Ok? Isso pode picar um pouco. Olha a música. Caraca, velho, que massa. Bom, a tela de título tá remetendo bastante aí, claramente, à tela de título do Dr. Mario. Só que a música tá tocando. É a música desse jogo aqui, que tá na minha mão, tá ligado? Que é o Garfield de Mega Drive. Até separei as fitas aqui. Ok, vamos lá. Ah, meu... Ah, ele pegou um diploma de médico online. Só me chame de Dr. Garfield. Caraca, todas as músicas são... Jesus Cristo. Meu primeiro paciente. Ok. Tá, beleza. Aqui a gente consegue... Caraca, que bizarro. Não se preocupe, crianças. Eu sou um profissional. Então, assim, a gameplay é exatamente a mesma gameplay do Dr. Mario, como você pode ver. O Garfield, ele tá jogando as pílulas lá dentro do bagulho. Só que, no caso aqui, eu amo o cheiro de dopamina de manhã. Ele tá jogando remédio no café da porra... Eita, caralho. Nossa, ele fez um ácido ali. Cara, toda a trilha sonora é do jogo do Garfield de Mega Drive. Amei isso aqui. Mano, ele drogou a porra do John, velho. Nossa Senhora. Eu não me sinto tão bem. Eu vou pro hospital. Ótimo, eu posso ter uma carona pro trabalho. Nossa, que horror, velho. Nossa, isso é muito errado. O John poderia usar um pick-me-up. Pick-me-up seria, tipo, um remédio, alguma coisa assim, né? Ajude o John. Nossa, olha ele todo esbagaçado, todo lascado, mano. Onde que o Garfield tá... Ah, ele tá jogando na boca do John. Mano, para de drogar seu dono. Você vai bater o carro, filha da puta. Cara, tá, isso aqui é bem, bem desconfortável. Garfield, pare com isso, seu gato atrevido. Mano, que bagulho nojento e desconfortável, velho. Tipo, é literalmente um jogo campanha antidroga, tá ligado? Uma campanha antidroga melhor que isso. Pra mim, só pode ser o Monark, tá ligado? Porque isso aqui tá fantástico, velho. Isso aqui tá muito bábro, velho. Ok, conseguiu fazer um combo bábro ali. Estou começando a cheirar as cores. É, isso não é um bom sinal. Cara, gameplay disso aqui tá muito bom. Eu tô quase acreditando que isso é um jogo de verdade. Você nunca pareceu mais saudável. Eu tô vendo, tá muito bem. Tá parecendo um ser humano normal, ou seja, doente. Saudável pra porra. Ok. Exceto essa música que tá tocando, eu não sei de onde que é. Mas essa música que tá tocando agora não é do jogo do Garfield de Mega Drive, tá? Então vamos ver. Inclusive, eu ia até mostrar essas fitas no começo, mas acabei esquecendo. Acabei esquecendo, mas não tem problema. O que importa é que eu acertei aqui, tá? De fato, esse jogo aqui tem várias referências a esse game. Ok. Conseguiu. Esbagaçou o John. Ele teve uma porra de um coma. Você me enganou, John. Eu me sinto tão mal. Talvez a Liz possa me ajudar. Oh, meu Deus, John. Vocês também. A Liz é a namorada dele, né? Eu vou desmaiar. Deixa o remédio fazer o trabalho. Garfield, você drogou. Ai, tadinho. Tadinho, né? Nem parece que é o Anticristo. Eu sou o Anticristo. O que? Não posso deixar você fazer isso, Liz. Ele vai drogar ela. Jesus, mano. Ele tá drogando a Liz, velho. Derrote a Liz. É o bosta, tá ligado? Mano, que bagulho de desconforto. Eu não vou perder a minha licença médica. Consegui no Twitter, tá ligado? Em meia hora de curso. Garfield, dessa vez, você foi longe demais. Cara, e tipo, esses vocais aí, todos torcidos, tá ligado? Você pode começar a se sentir um pouco sonolento. Esses vocais aí tão muito bizarros, tá ligado? Tipo, uns vocais mais... Retrosa, assim, saca? Tá muito bosta, velho. Tá muito bosta. Bosta no sentido bom do bagulho. Eu acho que... Ele falou alguma coisa de veterinário que eu não entendi. Cara, que bagulho estranho. Já pensou você jogar isso aí quando você é criança, mano? Isso é traumatista. Você não quer mais ver gato na sua vida. É, é o que eu falei. Agora há pouco, minha consagrada. Ele é o anticristo mesmo, velho. Ele realmente é o anticristo. Todo gato é o anticristo, né? Você vai ter o que merece por cortar as minhas bolsas. Ih, o Garfield é castrado. Confirmado, velho. Olha que arrombado, velho. E eu gostei dessas bordas também. Essas bordinhas tão muito da hora, né? Ok, definitivamente ela já tá muito bem calibrada, né? Como você pode ver nessa frase simbólica. Nossa, olha o demônio explodindo ali em cima. O que é aquele maluco explodindo? É tipo os globos? Sei lá o que é, mano. É o coração? É a sanidade? Nossa, combo foi lindo agora. Meu trabalho está feito. Eu vou pra casa. Por que o Lyman tá na minha porta da frente? O Lyman é aquele maluco desconhecido lá, né? O misterioso. Depois eu falo mais. O João tá por aqui. Eu preciso pegar e emprestar do dinheiro. Eu preciso de uma cirurgia do coração e eu vou morrer. Mas eu não posso gastar com isso. Me deixa ajudar. Vá dormir. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tacar pila no coração? Nossa, Oddy, me dê a minha faca de bife. É a enfermeira Oddy. Caralho, olha a cara. Ai, ai, eu não quero ver, eu não quero ver. Ai, eu não quero ver. Ah! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Mãe, 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 mãe. Isso é um pouco de um lugar que você vai fazer. Que nojo, mãe, mãe, mãe. Talvez o cara do Sanky vai ajudar. Uma cara do Sanky como com seu bebê. Fique melhor. Fique melhor. Mãe, mãe. Ai, tá dando um negócio. Eu não quero ver isso mais. Ai, que negócio horrível, velho. Você matou o Lyman. Eu não consegui nem falar quem é esse Lyman. De tão choque que eu fiquei. Quero saber, Oddy. Talvez ser um doutor não é tão difícil assim. Não, não seja fácil, né? Talvez ser um doutor é muito difícil. Acho que eu vou continuar sendo um gato. Vamos lá, Oddy. Vamos lá, Oddy. Vamos lá na cama do John. Vamos dormir lá. Nota do Lamp. Tem um final bom. Você precisa conseguir fazer a cirurgia do coração no Lyman. Ah, vamos ver esse final bom, então. Garfield ainda vai decidir parar de ser um doutor, mas o corpo do Lyman não estará mais na mesa. Tá explicado por que esse maluco sumiu. Pô, que diferença bábora de final, né? E uma cena adicional vai tocar depois do T-End. Eita, porra. O jogo ficou pronto aí. Estou falando com o doutor Garfield? Doutor formado, você não... Eu já me retirei, né? Eu já me aposentei. Você não sabia? Eu acho que eu vou precisar acabar com suas férias. É um problema de segurança nacional. O que está acontecendo? Fala aí, otário. Eu estou juntando os melhores e mais inteligentes doutores para tratar um paciente extremamente fora do... O quê? Ele não é desse mundo. Ele tem uma condição meio volante. É o Sonic do filme, véi! Se o país precisar de você, você vai atender? Não parece muito mais... Ah, é o Davis! É o John Davis, né? O criador do Garfield. Que da hora, véi! Até que eu gostei desse final. Achei bom. Achei fofo. Achei simbólico. Isso me lembrou também umas fanfic, véi, bizarra do Garfield. Que ele, tipo... Ele vira o novo presidente. Uns bagulhos muito loucos. Muito brisa, tá ligado? Ok. Isso foi nojento. Pra dizer o mínimo. Mas não acabou. Porque tem mais um vídeo. Mostrando um suposto segredo. Nesse jogo... Pronto, tudo bem. Mostrando um suposto segredo nesse jogo. Aquela parte me deixou muito desconfortável. Você não tá ligado? Uma botana lasanha em cima das tripas lá. Vamos ver o vídeo. Que acompanha esse aqui. E vamos tirar um veredito dessa porra aqui. E chame de Dr. Garfield. Ok. O vídeo já começou bem. Já começou com o maluco desaposentando. Tá ligado? Que? O que é que tem um cachimbo voando, velho? Esse que você vê quando o Garfield te droga, mano? O que é isso, velho? Como que você libera esse segredo? Eu quero fazer aqui no meu Game Boy Advance, mano. Provavelmente é isso que os malucos viram. É, com certeza é isso que os malucos viram. De fato, um jogo comprido. Babro. Complicado. Difícil. Com uma história extremamente rica. Eu achei maravilhoso. Eu achei fantástico. Tá de parabéns. Quase vomitei. Obrigado. Olha, senhoras e senhores, honestamente, eu prefiro ficar com esse game aqui, tá? Eu acho que ele é um pouco mais agradável de se jogar do que essa bizarrice que a gente acabou de ver, tá ligado? Só complementando aí uma parada pra vocês, aquele Lyman que apareceu ali próximo do final do game. Basicamente, ele se trata de um personagem que estava presente lá nas primeiras HQs aí do Garfield, aí logo na época que ele recém foi lançado, tá ligado? Só que, misteriosamente, ele desapareceu e muitos anos depois foi dar as caras lá, se eu não me engano, num jogo pra PC lá, que ele tá acorrentado, e depois também na série tridimensional do Garfield também, tá ligado? Então, era um personagem que todo mundo se perguntava o que aconteceu, as pessoas especulavam que o Garfield ou o John tinham matado ele por algum motivo, mas enfim, ele tá vivo, ele tá bem, bem mais ou menos, né? Mas enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, Dr. Garfield aí, definitivamente um jogo adequado aí para todos os públicos, especialmente pras crianças de 3 a 5 anos de idade. Tenho certeza que vão se divertir muito com esse game aqui, meus parabéns, apoio que todas as crianças têm isso aqui, ó, na parte da frente, assim, do lado da TV, tá ligado? Pra toda vez que dormir, olhar pro jogo, lembrar do game e ter pesadelo a noite inteira. Meus parabéns mais uma vez, Lampetante, você nunca decepciona, muito pelo contrário, esse maluco, ele só vai daqui até a lua, tá ligado? Se continuar desse jeito, então, meus parabéns aí pela gameplay. E você aí que tá me assistindo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o like aqui, como eu já falei no começo do mesmo, e se inscreva aqui pra você não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre coisas grotescas, nojentas, bizarras e relacionadas a gato. Dito isso, galera, vou me despedindo por aqui, afinal de contas eu acabei ficando levemente inspirado aí para virar um doutor assim como o Garfield. Eu vou fazer o meu primeiro exame aqui com o Carlos, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho